Ronaldinho saindo de campo e a torta do Flamengo aplaudindo. Gol do América, Ronaldinho, gol do América. É só alegria. Eles estão deixando a gente sonhar. E o Flamengo quando chega com essa massa, os outros sabem como é que é. Aí o Ronaldinho Gaúcho saindo, soube agora que foi gol do América.